1, 2, 3... 1, 2, 3... Porque essa vida é muito louca E loucura foca a tomagem Depois de muito papo Sei que o meu negócio é barra Barra! Tento na guitarra E não lago até com fé e evitar Barra! Show de transeada Para mim é ponto de paga Mas o rock roda Mas a gente gosta Faz dinheiro e jogo, mas a gente gosta Muito mais o tempo passa Mas eu quero me divertir Eu vejo bem E sentir Guerrilheiro! Fornaceiro! Oh, Rameu! Guerrilheiro! Fornaceiro! Oh, Rameu! Guerrilheiro! Fornaceiro! Oh, Rameu! Guerrilheiro! Fornaceiro! Fornaceiro! Depois de muito papo Sei que o meu negócio é farra Tô na guitarra e não largo até pão pé e gritar Luz e transeada para mim é conto de farda Tô mais do rock e ronda, mas a gente gosta Tô mais dinheiro e jogo, mas a gente é fata Tô mais do tempo passa, mas eu quero me divertir Eu me desprezo e senti Guerrilheiro, florecero Oh, Ramel Querilheiro, Florecero, porra meu 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 Querilheiro, Florecero, porra meu